Moradores da cidade de Dueré, na região sul do estado, interditaram a rodovia 374 na manhã desta quarta-feira. O protesto, segundo os populares, serviu para chamar a atenção das autoridades para o grave problema que o município vem enfrentando com a falta de água. Com placas e faixas, os protestantes cobraram a resolução do problema. Que já teria mais de 10 anos. A situação é ainda mais grave nos pontos mais altos da cidade. O problema ocorre mesmo durante o período chuvoso. Nestas imagens enviadas à produção de jornalismo do SBT Tocantins, ruas completamente alagadas. Nesta escola, os alunos assistem aula embaixo de goteiras. Com a interdição da pista, uma longa fila de caminhões se formou em ambos os sentidos. A TO 374 é rota de escoamento da produção agrícola da região. A produção de jornalismo do SBT Tocantins já entrou em contato com a agência tocantinense de saneamento, que é responsável pelo abastecimento de água na cidade e aguarda resposta sobre a previsão para a resolução do problema. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto